Olá pessoal, bem-vindos a Botistenha Homestead. Eu sou Iva. Eu sou Joselito. E hoje, aproveitando que o Railan está aqui conosco, nós vamos fazer aquele pãozinho que vocês pediram a receita. Olha que maravilha! Então, nós vamos lá, bem fácil, mistura tudo juntinho, bem rápido. Eu sempre faço na batedeira, né? Mas, para que todos possam fazer, quem não tem batedeira, então hoje eu vou fazer na mão, normal. Então, vamos lá aos ingredientes? Vamos lá! Então, nós vamos precisar de um copo de leite morno. Essa medida que eu estou usando, o copo, tem 240 ml. Então, toda a minha medida está baseada em 240 ml. Então, um copo de leite morno, meio copo de água, um quarto do copo de manteiga derretida ou margarina, o que você preferir, qualquer um dos dois funciona do mesmo jeito, um quarto de copo de açúcar, açúcar cristal, duas colheres e um quarto de chá, colher de chá, de fermento. Gente, eu estou usando esse fermento aqui, que é o instantâneo. Aqueles do envelope você pode usar, dá certo também. Só que você tem que medir com uma colherzinha de chá. Eu tenho essa medida aqui, que essa é boa, que essa aqui eu posso ir mudando para meia, para um quarto, né? Gosto muito dessa colherzinha, funciona uma beleza. Então, as minhas medidas todas foram feitas com essa daqui, tá bom? E também vamos precisar de quatro copos de farinha de trigo, normal, sem fermento, viu gente? Uma colher e meia de chá, vou usar a mesma colherzinha aqui, de sal e um ovo. Isso é na massa. Agora, eu peguei um outro ovo bem pequenininho aqui, dessa dozinha, porque nós vamos usar depois para passar por cima, né? E vamos jogar aquelas sementinhas também, que a gente gosta muito. Gergelim. Gergelim. Então, vamos lá. Então, vou colocar metade da água junto com o leite e vou deixar outra metade para ir acrescentando depois, aos pouquinhos, se eu precisar. Gente, vai depender muito da temperatura do ambiente, vai depender da farinha de trigo. Então, você vai misturando os ingredientes. Nós vamos colocar somente a manteiga, a água, o leite, o fermento e o açúcar. O sal e o ovo, não. E vamos misturar. Misturar até dissolver bem o seu fermento. Então, vamos lá continuar misturando, depois a gente mostra. Olha, já está bem misturado, tem só algumas bem pequenininhas aqui, mas não tem problema, quando a gente for amassando a massa, né? Vai dissolvendo o resto. Agora, vamos reservar isso aqui do lado e vamos peneirar a farinha. Olha, eu gosto de trabalhar com a farinha peneirada. Então, eu vou colocar o sal junto com a farinha e já vou peneirar junto. Então, eu tenho quatro copos de farinha. Depois, nós vamos precisar de um pouquinho a mais para abrir a massa, né, gente? Que não é muito também não, é só um pouquinho. Se você estiver usando a batedeira, pode colocar tudo junto, né? E já ir batendo. Agora, nós vamos fazer um buraquinho no meio. E vamos colocar o nosso ovo. Nosso ovo, como é fresquinho aqui, eu não vou abrir em outro vidrinho para depois colocar, porque eu tenho certeza que ele está bom. Então, eu vou colocar ele direto. Fresquinho, pegado hoje no galinheiro, viu, gente? Então, nós vamos quebrar isso aqui, misturar um pouquinho só assim. E vamos despejar o líquido. Como vocês lembram, eu não coloquei a água toda, coloquei só a metade da água, porque vai depender muito do ambiente que você está. Hoje aqui está bem frio, isso faz diferença na temperatura da sua massa, né? Porque se o ambiente está frio, a sua massa vai demorar um pouquinho mais para puxar e ficar do jeito que você quer. Então, vamos tentar o máximo que a gente conseguir aqui com a colher, antes de ter que colocar a mão na massa. Acho que eu já fiz o máximo que eu conseguia, sem ter que poder colocar a mão na massa. Mas agora não tem jeito. Agora vai a mão na massa. Com as mãos bem limpas, viu, pessoal? Porque tem que ser com a mão na massa. Com a luva, não dá certo, porque gruda toda essa massa na luva. E aí, você vai passando o plástico também para a sua comida, não dá certo, né? O latex, dependendo da luva que você está usando, né? Não é bom. Então, para fazer o pão, mão na massa. Eu acho que agora não vai mais, não, tá vendo? Então, agora nós vamos numa superfície limpa, né? Que eu já limpei minha tábua, já esterilizei. Vamos colocar um pouquinho de farinha, não muito, para a gente dar uma espichada nessa massa. Nós vamos abrir assim, ó. E a gente vai trabalhando de fora para dentro. Abre de novo. Ela é uma massa que fica bem grudadinha na mão, viu, gente? Ela não é uma massa seca, não. Mas, tá que elas querem um pãozinho bem fofinho por dentro. Precisando, você coloca mais um pouquinho de farinha, mas não muito, para não ressecar a sua massa. Gente, eu vejo que está tudo grudando na mão ainda. Nós vamos fazer até essa massa ficar bem lisa. Você pode pegar, puxar para um lado e puxar para frente. Na batedeira, vai bem mais rápido, né? Sem muito esforço. Mas, tá aí. Nós queremos uma massa bem lisa, até o ponto que a gente conseguir pegar, assim, ó, abrir e ela não quebrar. Tá vendo que o horário ainda está quebrando? Né? Ela tem que ficar, a gente tem que puxar e ela não quebrar. Então, vamos continuar. Já tem aqui uns 4 a 5 minutos que eu estou salvando a massa. Vou mostrar para vocês como que ela está. Vou enrolar aqui um pedacinho para abrir para vocês. Ela ainda não está no ponto. Eu sei que não está. Mas, você já abre, olha. Ela já não rasga, tá vendo? Mas, ainda não está no ponto que eu quero. Quero ela mais... Sem quebrar ainda, né? Ela já está bem mais maleável. Agora, nós vamos fazendo os movimentos. Vamos para frente e para trás. Está quase não grudando mais na tábua e nem nas mãos. Então, ela está quase boa. Eu estou usando aqui uma tábua. De vez em quando, eu preciso usar um scraper, né? Esse instrumentozinho aqui que eu uso para cortar o pão. Só para tirar ela da tábua. Olha, acho que agora ela está no ponto. Ela não está grudando na mão e não está grudando na tábua. Mas, olha, gente, a massa. É assim que a gente quer. Uma massa bem molinha. Não é dura. Não é para... Sei que a tendência da gente é colocar farinha de trigo para facilitar, né? O pão ficar mais fácil de mexer. Mas, não... Não coloque muita farinha. A gente quer ela assim mesmo. Vou mostrar para vocês aqui. Vamos tirar um pedacinho. Olha, já está... Não está grudando na mão, igual estava grudando antes, né? Faz uma bolinha e espicha para a gente ver. Acho que agora está boa, ó. Agora a massa está boa. Então, agora nós vamos só formar uma bolinha com ela aqui. E tem ali uma vasilha já com um pouco de azeite. Passar a mão assim nessa vasilha com um pouquinho de azeite no fundo. Vamos colocar essa massinha aqui dentro. Vou colocar essa parte de baixo primeiro. Dá uma viradinha e vira para cima. Vamos deixar ela descansar por uma hora. Ela ficou cansada, né, gente? De tanto que a gente amassou. De tanto que a gente amassou, ela ficou cansada. Então, agora nós vamos deixar ela descansar por uma hora. Vou cobrir com um plástico. Olha, vai depender também da temperatura. Mas, se o lugar que você estiver estiver bem quente, talvez nem precise de uma hora. A gente tem que pensar que nós queremos que essa massa dobre de tamanho. Então, aqui eu vou deixar uma hora, porque está bem frio aqui. Então, nós vamos deixar daqui uma hora. Eu volto para mostrar para vocês como é que está. Então, já passou uma hora e já dobrou de tamanho, viu, gente? Olha como é que está a nossa massa. Está ficando escuro aqui, né, amor? Agora nós vamos tirar o ar dessa massa. Vamos colocar um pouquinho de farinha aqui. Bem pouquinho, viu, gente? Não precisa de muito. Vamos abrir mais um pouquinho, para tirar o ar dela, que ela ainda vai crescer mais uma vez. Para não ter que pesar essa massa, nós vamos tentar fazer um tamanho que dá para a gente cortar em três, essa daqui, ó. Eu vou fazer doze pãezinhos. Então, vou tentar cortar em três, para ficar mais ou menos igual. Vamos usar o cortador. É como se tivesse uma balança. Mas, é mais fácil assim, porque nem todo mundo tem balança, né? Então, nós vamos colocar assim. Normalmente, eu acho que o do meio fica maior. Não sei porquê. Mas, vamos ver aqui. A gente faz uma bolinha. Para a gente ver se está maior mesmo. Esse está menor do que esse. Só mais ou menos, né? Não necessariamente precisa ser exato. Não estão fazendo para vender, né, amor? Para ficar tudo igualzinho. Então, a gente pega esses três agora e divide de novo. Faz as bolinhas outra vez. Que é mais fácil dividir na bolinha do que ficar marcando quadradinho ou pesando. Que é mais fácil conseguir partir no meio. E vamos partir em doze. Depois, a gente mostra para vocês tudo já partidinho. Então, já parti em doze, né? Então, agora nós vamos abrir essa massa. Então, a gente abre ela assim um pouquinho, para tirar bem o ar. E traz de fora para dentro. Formando uma trouxinha. Quando for uma trouxinha, você faz assim. Aí, vira. Com a palma da mão, vamos, ó. Rolar um pouquinho. Não precisa muito. É só para ela ficar mais ou menos. Então, nós vamos colocar numa forma ou untada ou com papel manteiga. Agora, nós vamos cobrir com plástico. E deixar descansar por mais trinta minutos. De novo, ele vai dobrar do tamanho. Como aqui está um pouquinho frio, eu vou deixar ele debaixo desta lâmpada. Deu a lâmpada para aquecer um pouquinho mais. Olha, já passou meia hora e já cresceu os nossos pãezinhos. Agora, nós vamos passar uma gema com leite, bem devagarzinho em cima. Olha, a impressão que eu tenho entre a diferença de fazer na batedeira e no muc, na mão, é que os pãezinhos, quando a gente bate na batedeira, a gente bate mais tempo, eles crescem um pouquinho mais. Que eu lembro que encostava tudo aqui nesse tabuleiro, né, amor? Uhum. Está bem de leve, porque essa massa está bem fofinha. A gente não quer tirar o ar dela para o pãozinho não murchar, né, gente? Passar a gema em cima é opcional, porque aí ele fica mais douradinho em cima, né? Como também as sementinhas é opcional. E eu gosto muito das sementinhas, então eu vou colocar. E hoje eu vou colocar em todos. Uhum. Eu vou colocar um pouquinho na mão, assim, olha. Sesame seeds é... como que é em português, amor? Gergelim. Gergelim. O forno já está pré-aquecido, aqui, 370 graus, aí no Brasil é 180. Nós vamos assar de 15 a 18 minutinhos. Olha, gente, isso depende de cada forno, tá bom? Mas o meu já está aquecido, já deixei aquecendo ali, enquanto a gente estava preparando a geminha do ovo com leite, aqui. Então, vamos colocar isso no forno, né? Vamos lá. Aham, beleza. Prontos os nossos pãezinhos. Ficou bonito, hein? Vamos ver como é que ficou, né? Uh, lalá. E aí, será que eu consigo partir com a mão? Mas está quente, hein, gente? Acho que eu vou partir com a faca, para vocês verem. Bem assim, mas está quente, 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 quente. Acho que tinha que esperar esfriar um pouquinho. A vontade é muito de mostrar para vocês como é que está por dentro, olha, gente. Olha que pãozinho gostoso, olha aqui. Olha aqui. Uma manteiguinha, hein, amor? Hum, bom demais, né? Pois é, pessoal, olha aí. Está aí a receita. A receita está aí. A gente vai deixar na descrição do vídeo os ingredientes, tudo direitinho. Esses equipamentos que a gente utilizou aqui, gente, olha. Você pode encontrar no Storefront, no Amazon, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo. E tem que se falar que quando você compra por lá, pelo nosso link, o Amazon vai mandar uma pequena comissão para a gente. Então, dá uma checada lá, se você mora nos Estados Unidos, na França, na Espanha, no Reino Unido. Então, você dá uma olhada aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você fizer essa receita aí, volta e fala para a gente como é que ficou. É uma delícia esse pãozinho, viu? Sem maiores delongas. Eu sou a Joselita. E eu sou a Iva. E essa foi mais uma receitinha abençoada aqui no Homestead. Que Deus abençoe vocês. Bye. Bye.